Música Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seja muito bem-vindo ao Notas da Perfumaria Eu acabei dando uma pausa, porém agora retornei E para estrear com chave de ouro Eu trago uma das notas mais pedidas, acredite Principalmente lá no Instagram Notas de Tabaco Então vamos para o vídeo Se fosse criado uma enquete Qual a nota presente nos perfumes que mais divide opiniões Provavelmente a nota de tabaco estaria dividindo Primeiro, segundo, terceiro lugar Com toda razão Boa parte dos perfumes masculinos Contém tabaco E a maioria dos perfumes ditos femininos Não apresenta tanto Mas quando traz uma nota de tabaco Quando traz um acorde Geralmente divide opiniões E algumas pessoas acabam não curtindo tanto Mas hoje eu quero apresentar Duas fragrâncias da minha coleção Que tem essa nota E por incrível que pareça É uma das favoritas Porém eu descobri que eu tenho pouquíssimas E nesse vídeo Nessa série que eu criei Notas de perfumaria Eu estou descobrindo a minha coleção Bem, logo no início desse vídeo Compartilhei algumas informações Relativas a nota de tabaco Essas informações foram retiradas Do glosário da perfumaria da Renata Aska E também do site Osmos Que você vai encontrar o link No box de informações, tá certo? Tabaco é uma nota complexa E ela pode ser interpretada De diferentes formas Ela pode ser amadeirada Quente, defumada e amarga Tudo isso vai depender Das combinações feitas pelo perfumista E também da proposta da marca E o legal é que você deve antes Lógico, sentir na pele Não de blague Porque a nota de tabaco Combinada com outras notas Apresenta acordes bem diferenciados Então a dica é aquela, né? Teste antes E é uma nota presente Principalmente nas fragrâncias masculinas É um público que aceita Que gosta e que aprecia Os perfumes com nota de tabaco Podem ser usados em qualquer ocasião Porém, eles são direcionados Para noite e ocasiões formais Especiais Mas assim, eu vejo que Dependendo muito das combinações Feitas pelo perfumista Dá pra você usar durante o dia Sem nenhum problema Além disso, perfumes com nota de tabaco Transmite um arco sofisticado Elegante E de personalidade Como eu falei logo no início do vídeo Eu encontrei apenas duas fragrâncias Na minha coleção Com nota de tabaco Eu vou começar com a primeira Que é esse aqui Um clássico da perfumaria O Cabochá Ele foi lançado em 1959 Vem da família olfativa E já tem resenha dele aqui no canal Eu vou deixar no box de informações o link Ele apresenta notas de tabaco Tem também jasmin e patchouli Olha que gracinha Pois bem, ele é um perfume extremamente gostoso Sofisticado Elegante Cheio de personalidade Porém, não é pra você Porque ele é bem forte Pouco versátil E aquela fragrância Talcada também Olha, marcante, viu? Ele traz à tona Esse lado mais amadeirado Talcado Couro E também tem umas nuances Um pouquinho mais secas, sabe? Ele é um perfume único Foge das modinhas Dessa coisa muito abaunilhada E doce Que nós estamos encontrando ultimamente Ele é um perfume Pra quem curte Pra quem gosta realmente Dos clássicos Dessa família olfativa couro Quem curte tabaco Patchouli Porque ele é um perfume realmente Mais seco Mais amadeirado Talcado Mas ele também tem uma floralidade Até porque tem a nota de jasmin Então ressalta esse floralidade É uma fragrância Distinta Enfim Linda demais Eu tenho um maior Vamos dizer assim Amor por esse perfume E ainda está disponível para venda Caso você ainda não conheça Eu acredito que nos principais sites E também nas lojas Você irá encontrar Sem muita dificuldade Então vale muito a pena Você conhecer o cabochar E detalhe Essa nota de tabaco aqui Traz essa percepção Mais amadeirado Que eu falei anteriormente Das percepções Não é quente Amadeirado É defumado Então aqui você percebe Mais um lado amadeirado Então está aqui Minha primeira dica O cabochar A segunda sugestão A segunda sugestão É sinônimo de poder De elegância E sensualidade Sério E vem de tom forno E no caso É esse aqui Tobago vanilho Eu estou aqui com o meu decante Que breve vai ter resenha Tá Olha aqui o nome Bem Ele tem baunilha Ele tem cacau E folha de tabaco Ele é classificado Como amadeirado Bem O que falar de Tom Ford Primeiro que todas as fragrâncias São maravilhosas Incríveis Amo de paixão Conheço alguns Porém eu só tenho um Na minha coleção Esse aqui é um decante Então Fiquei encantada Bem O que eu posso falar Para você é o seguinte Esse aqui Vai Contramão Desse aqui O cabochar Porque ele traz aqui Aquela percepção De mel Sabe aquela percepção Um pouquinho mais adocicada Porém Quente e sensual Esse perfume Vai muito nesse caminho Sabe Então ele traz A tona justamente Essa A gente fala aqui no nordeste Essa quentura Sabe Esse mormax Então Tem umas nuances aqui Doces Abaunilhadas Bem perceptíveis mesmo Mas esse tabaco Ele está envolvido Também Por essa doçura Que você sente Então ele traz justamente A tona Pelo menos assim Na minha pele Essa percepção De mel Mais adocicada Mais quente Tem sim Umas nuances amadeiradas Dá para você notar Perceber Sem sombra de dúvida Ele é um perfume Mais sensual Ele é um perfume Realmente mais para a noite Balada Um encontro Ele tem esse ar Mais noturno Mesmo Misterioso É uma delícia Se você não conhece Tabaco vanilha Você precisa conhecer O tobaco vanilha Que eu tenho certeza Você vai amar E essa junção Tabaco Com baunilha Deu mais do que certo Porque traz A tona justamente Uma percepção Um pouquinho Mais assim Misteriosa Mais densa Resinosa Adocicada E traz para mim Também Uma percepção De mel É uma delícia É um perfume Extremamente marcante Que chama atenção Não é necessário Muito exagero Nas borrifadas Porque Você vai notar Que o menos É mais Ele exala Ele fixa Toda vez Na resenha Logo logo vai sair Porque merece Esse aqui Realmente merece Não é um perfume Para dar blight Assim como o cabochá Porque são perfumes Bem diferenciados Realmente fortes Impactantes E eu vejo Que a nota de tabaco Fez toda a diferença E aqui você Percebe Com um pouco Mais de intensidade Porém de uma forma Harmoniosa Super elegante E distinta Como o próprio Tom Ford Então Se você gosta De um perfume Que presença Invista No tobaco vanil De Tom Ford É aquele perfume Realmente Que chama atenção Não tem como Dizer que não Porque ele realmente Chama de uma forma Ou de outra Bem Esses foram os perfumes Que eu tenho De tabaco Um é o frasco Em si mesmo O outro é o decan Porém Eu vou compartilhar Algumas fragrâncias Que apresentam Nota de tabaco Mas eu quero Te convidar A compartilhar Também Algum perfume Que apresenta Essa nota Ou mesmo Uma fragrância Que traz Para você Aquela Percepção De tabaco Tá bom Um super beijo Para você Até o próximo Vídeo E tchau Tchau Tchau